Deixa o povo falar Não acredito nessa conversa piada É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado Dizer que estão falando, sou vagabundo e não vale nada Tudo conversa piada, tudo conversa piada Vê se eu vou ficar nervoso, com esse vanto de invejoso Que não tem freio na língua, o povo tá que fala Fala e nós namora, fala e nós namora Fala que é fofoca, deixa o mais famoso ainda Deixa o povo falar, o povo fala e nós namora Fala e nós namora, fala e nós namora Deixa o povo falar, o povo fala e nós namora Fala e nós namora, fala e nós namora Deixa o povo falar, o povo fala e nós namora Fala e nós namora, fala e nós namora Deixa o povo falar, o povo fala e nós namora Fala e nós namora, fala e nós namora Não acredito nessa conversa viada É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado Vocês estão falando, sou vagabundo e não vale nada Tudo conversa viada, tudo conversa viada Esse eu vou ficar nervoso, com esse bando de beijoso Que não tem freio na língua, o povo tá que fala Fala e nós namora, fala e nós namora Fala que é fofoca, deixa o mais famoso ainda Deixa o povo falar, o povo fala e nós namora Fala e nós namora, fala e nós namora Deixa o povo falar, o povo fala e nós namora Fala e nós namora, fala e nós namora Fala e nós namora, pega Fala e nós namora, fala e nós namora Fala e nós namora